Música Fala meus queridos fãs de esporte, tudo bem com vocês? Aristelmo Junior mais uma vez trazendo vídeos com todos esportivos aqui para o meu canal, para o nosso canal no Youtube Mas antes de mais nada já quero pedir a vocês que já vão deixando o seu like, já vão compartilhando este vídeo Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, que vocês sigam sempre me apoiando Só tenho que agradecer, muita gratidão a cada um de vocês, meus queridos amigos, meus queridos inscritos A gente vem fazendo uma troca mútua de ajuda, de opiniões, vocês me ajudando, vocês me dando opiniões para a gente fazer vídeos Eu sempre me empenhando, buscando a cada semana trazer um conteúdo diferente, seja de entrevista, seja de reportagem E vocês aí me apoiando, deixando seu like, compartilhando, se inscrevendo, só tenho que agradecer, muita gratidão a cada um Pois então, o vídeo desta semana é de uma entrevista com o Michu Yeh de Linhares, jogador da ACBF Antes já quero agradecer ao Michu Yeh, olha, muito obrigado mesmo de coração, Michu Yeh, tu foi um parceirão mesmo Depois de um jogo, cansado, não teve nenhum empecilho em me dar a entrevista, a entrevista aqui que vai estar agora passando logo, logo no nosso canal Foi show de bola mesmo, tu é até um cara fenomenal, só tenho que orar muito, que tu sempre tenha muito sucesso na tua carreira Saiba que tu está ganhando, além de um repórter, também um amigo que estará sempre torcendo por ti Também agradecer a toda a equipe da ACBF, olha, vocês são realmente uns amigos, parceiros mesmo, a gente já vem há muito tempo podendo trabalhar juntos E vocês sempre, com toda essa disponibilidade, disponibilizando sala, disponibilizando tudo que for possível Para eu poder estar aqui trazendo no meu canal, no nosso canal no YouTube, as nossas entrevistas, nossas coberturas Aqui de jogos e jogadores da ACBF, muito obrigado galera da ACBF, vocês são, olha, parceirões mesmo Galera, o Michu Yeh, ele já jogou pelo Grêmio, já jogou no futebol de campo, ele teve uma passagem pelo Grêmio Ele despontou muito cedo no futsal e despertou esse interesse do Grêmio para ele fazer essa troca do futsal para o campo Ele não teve nenhum problema na época em fazer essa troca, arriscou, deu certo em um certo momento Mas depois acabou não andando mais, passou por outros clubes como Atlético Paranaense, Juventude Voltou para o futsal e hoje é atleta da ACBF, vem jogando muito bem, ganhando títulos Sendo um jogador muito importante para o time do técnico Marquinhos Xavier Então galera, eu vou deixar aí para vocês acompanhar essa entrevista show de bola que eu pude fazer lá com o Michu Yeh na ACBF Já vão se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, já vai deixando seu like Já vai compartilhando com seus amigos e familiares esse vídeo Que a gente siga sempre com essa parceria, você sempre me ajudando e eu cada semana buscando trazer um conteúdo diferente aqui para vocês Vamos que vamos, forte abraço, Jesus sempre com vocês Sempre lembrando de nós termos muita gratidão, muita luz, muito amor, muita fé Nada é impossível para aquele crê, vamos que vamos, vamos com tudo Fala meus queridos fãs de esportes, estamos aqui hoje com o Michu Yeh, Michu Yeh de Menares Mas a gente vai brigar por estar me dando essa entrevista para o meu canal do Clube Então, mentira É, tudo começo da sua carreira, a gente queria conversar, como é que foi para ti esse começo da sua carreira Porque é natural de Chapecó, tudo escalar mesmo, como é que foi de logo começo da sua carreira? É, eu sou natural de Chapecó, né? Comecei, na verdade comecei como qualquer outra criança dentro dessa escola ali 5, 6 anos de idade, o CRC em Chapecó, um período lá Enfim, e como qualquer outro brasileiro, você me foi apaixonado por futebol, né? Era o dia inteiro E começou lá, desde 9, eu já levei vida séria, desde 6 anos, disputando campeonatos estaduais, municipais, regionais É, depois do Bocantial, até campeonatos institucionais Enfim, então tudo começou lá, fiquei em Chapecó, dos 15, 16 anos E aí que eu recebi, eu já tinha recebido um pouco antes algumas propostas para sair Mas aí que realmente começou, verdadeiramente, assim, a vida profissional Com os 16 anos, eu sei, que eu já lembido, né? O Jack Crona, e aí, e aí sim que começou, assim, que eu comecei a aparecer no cenário nacional E tu sempre pensou no futsal? Como é que foi pra ti? Sempre tentou buscar no futsal? Tentou buscar alguma coisa antes ainda do que era do futebol? Como foi isso? Não, eu sempre joguei futsal Com 15 anos, 14, 15 anos, até apareceu um torneio para jogar no futebol do campo Mas coisa rápida, nada muito... Nada muito que eu levei muito a sério, assim Enfim, só pra jogar bola, não fui, eu joguei Mas eu sempre joguei futsal, sempre na vida inteira, dos 6 anos Até os 18, só futsal, só futsal, sempre focado no futsal E o campo foi aparecendo aí, foi vestido aí que ficou todo Na minha carreira Tá entrando nessa parte, assim, ali nos 18 anos Teve uma ascensão meteórica, né? Tava no auge no futsal e veio essa proposta do grego Como é que foi pra ti? Como é que tu encarou, assim? Teve alguma incerteza na hora? Batou bem no futsal? Vou arriscar um caminho novo, como é que foi pra ti, assim? Naquele momento eu não tive nenhuma dúvida Assim, a gente é muito novo, né? Não tem muita responsabilidade, né? É guri, é... ainda não tem uma família por trás pra tu... Que dependa de ti, né? Eu não era casado, não tinha filhos, é... Meus pais, graças a Deus, também tinham uma condição boa, não dependiam de mim, então... Não sentia tanto esse peso pra tomar nenhuma decisão É... recebi o convite do grego Pra... Pra... Pra um período de teste E não pensei duas vezes, né? Foi uma oportunidade boa, né? É... resolvi arriscar E foi com 18 anos, né? Com 17 anos eu já vim aparecendo muito bem no cenário nacional aí no futsal Fui melhorar a Liga e em relação É... fui convocado pra seleção primeira principal, enfim Daí fui aparecendo bastante no cenário nacional E aí veio esse convite do grego E... Começou na base, tu vê que isso foi fundamental pra ti também ter esse período na base Ter começado no futebol de campo É... foi... foi muito importante, né? Muito importante mesmo Eu cheguei no grego com 18 anos, enfim Fiquei... era um período de teste mesmo Fiquei 4 meses, acabei indo bem Ficabei renovando o contrato com o grego Mas era um período de teste mesmo Então foi muito bom pra mim chegar na base, né? Não no profissional Eu tinha idade de sub-20 ainda Foi bom pra mim Pra aprender, né? Pra... Enfim, erros e acertos E na base é muito mais fácil do profissional Já tem que chegar e mostrar resultado, né? Então foi muito bom Inclusive eu fiquei 4 meses na base E... Virou o ano, 2009 Eu já acabei me destacando na base E já tive o convite pra subir pro profissional Hoje vendo assim... É... Hoje passado alguns anos vendo Eu acho que se eu tivesse ficado um pouco mais ainda na base É... Tido um pouco mais de tempo pra... pra poder errar Eu acho que isso ia me dar uma... Uma experiência melhor assim Quem sabe eu teria ficado no futebol de campo Teria sido um pouquinho diferente aí a minha trajetória E tu vê assim... No Grêmio tu teve uma lesão bem grave, né? E... Tu vê que essa lesão atrapalhou também bastante o teu desempenho Depois tipo... No retorno assim... Como é que foi pra ti depois essa lesão? Atrapalha... As lesões atrapalham muito Tem me atrapalhado a minha... Infelizmente a minha carreira inteira É... Comecei... Começou aí, né? As lesões... Começou... Em 2009 Quando eu subi pro profissional Tava numa ascensão muito boa Tava muito bem no Grêmio Muito bem mesmo No meu melhor... No meu melhor momento Vim pra pré-temporada Com o profissional Era... Sempre destaque A imprensa sempre me destacando Enfim... Um momento muito bom E aí na volta da pré-temporada Lá no... Estádio Olímpico, né? Infelizmente acabei tendo Uma lesão de ligamento cruzado E aí... Começou a luta, né? Eu fiquei... Onze meses parado Geralmente é seis meses na recuperação Dessa lesão Mas eu voltei com seis meses Teve algumas complicações Enfim... Resumindo... Deu onze meses Então atrasou bastante A minha vida, né? Mas paciência... A gente que é atleta Tá jogando em alto nível Tá sujeito a isso Toda hora, né? Então... Eu não vejo isso como... Não... 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 Não foi só isso, né? É... Isso foi mais um pecilho Mas enfim... Não foi só isso que... Que... Não foi só as lesões Não foi por causa das lesões Só que eu... Enfim... São vários... Vários fatores que vão se somando E vão... E desencadeou que eu... Que eu acabei... Não tendo tanto sucesso no final da minha... Da minha carreira no campo Por que tu acha que tu não ficou no Grêmio? Mesmo depois... Quando tu voltou da lesão, né? O Grêmio começou a te emprestar e tudo mais... É... E até quando eu voltei também Voltei em 2010 Foi um momento muito bom mesmo Muito bom mesmo Enfim... Eu comecei o campeonato gaúcho muito bem Não era um titular absoluto Mas entrei quase todos os jogos do campeonato gaúcho 2010 A gente foi campeão gaúcho até Tive boas oportunidades E... Aí em 2010 teve a Copa do Mundo Teve a parada da Copa E aí surgiu a possibilidade de ir pro Atlético Não foi o Grêmio que que vinha prestar, né? Foi através do meu empresário Ele... Ele conseguiu essa... Essa oportunidade Mas... No momento na verdade eu não tava muito afim de ir pro Atlético Eu tava muito bem no Grêmio Eu tinha uma aceitação muito boa da torcida A torcida sempre me apoiando A empresa de Porto Alegre também sempre me apoiando Enfim... E... Eu não tava muito afim de ir pro Atlético também O Grêmio também não tava... Não... Me deixou bem à vontade Pra me decidir se eu queria ir ou se eu queria ficar Mas não foi o Grêmio que quis emprestar E enfim... Resolvi ir Eu acho que hoje... Hoje é fácil falar, né? Mas... Enfim... Fazendo um retrospecto assim... É... Eu acho que hoje... Eu olhando assim pra trás Eu acho que não deveria ter ido É... Foi uma decisão... Que eu não deveria ter tomado Eu acho que eu deveria ter ficado no Grêmio Porque eu tava num momento muito bom Mas enfim, né? A gente... A vida vai passando São oportunidades que aparecem São decisões que a gente tem que tomar Às vezes a gente toma a decisão certa Ou a decisão errada Enfim... Acabei indo pro Atlético Acabei não sendo muito aproveitado lá Voltei 2011 pro Grêmio Também fui aproveitado no Campeonato Gaúcho Depois do Campeonato Brasileiro Não fui muito aproveitado Tinha a possibilidade de 2011 ir pro Botafogo Que foi outra decisão que eu acho que eu tomei errada Enfim... Várias decisões Várias oportunidades que foram aparecendo 2011 era pra mim ter ido pro Botafogo Aí sim eu acho que eu deveria ter ido E acabei que não quis ir Fiquei no Grêmio também Não fui muito aproveitado Acredito que na... Naquela hora Eu seria mais aproveitado no Botafogo Enfim... Foram decisões erradas É... lesões Foram... Às vezes tive oportunidade Não aproveitei Acabei não indo bem em jogos É... Não tinha uma... Não era tão constante assim Oscilava muito Às vezes ia bem nos jogos Às vezes não ia tão bem Então é uma série de... De fatores assim que tu vai somando E acabei perdendo espaço E depois... De todo esse caminho que tu fez no futebol Tu voltou pro futsal Como é que foi essa escolha pra ti? Depois de... Tu ter tido toda aquela ascensão no futsal Ter tentado no futebol e o retorno Como é que foi? Em 2012 eu já tive o convite pra voltar pro futsal Eu tinha contrato com o Grêmio ainda Mas... No meio de 2012 Eu já tive... É... Convite pra voltar pro futsal E eu queria muito voltar Mas enfim... Daí por uma burocracia Contrato atual Eu tinha contrato com o Grêmio Tinha contrato com outros empresários também Então era uma burocracia muito grande, né? E acabei não voltando pro futsal E aí fim de 2012 Acabou meu contrato com o Grêmio Enfim... Rodei mais alguns times Fui em 2013 CSA de Alagoas Maceió Final de 2013 2014 Vim pro Pelotas Aqui no Grande do Sul E aí no meio de 2014 Pro meio, pro final de 2014 De novo veio o convite pra voltar pro futsal E aí desde 2012 Eu já tinha aquela vontade de voltar, né? Então... Comecei a perder um pouquinho de espaço no futebol de campo E graças a Deus no futsal eu tenho uma segurança Que eu não tinha no futebol de campo Então... É... Sentei junto com meus pais Como eu sempre fiz, né? Recebi o convite do Joinville Que era onde eu comecei Tinha muito carinho Tenho ainda muito carinho pro Joinville E... Enfim... Dei uma pensada Mas também não foi muito difícil de tomar a decisão Resolvi voltar E não me arrependo dessa decisão que tomei Estou muito feliz hoje De ter voltado pro futsal E tua chegada a CBF Como é que foi pra ti? Essa escolha, né? Dois tempos do Joinville e tu veio pra cá, né? Como é que foi? É, não Eu acabei voltando pro Joinville em 2014, né? No final de 2014 em Joinville 2015 em Joinville 2016 fui pro Sorocaba Magnus E aí 2017 Final de 2016 Teve o convite pra vir pro CBF Pra mim É uma realização de um desejo É um sonho estar aqui É... Acho que é o... Desejo de todo atleta Passar pela CBF Um clube grande, né? Com uma história linda Maravilhosa É... Eu tenho um carinho muito grande Catarinense Mas como fiquei muito tempo em Porto Alegre Tenho um carinho muito grande Pelo Rio Grande do Sul Gosto do Rio Grande do Sul Gosto da cultura É... Enfim Estou apaixonado pela CBF Como qualquer amante de futsal Então, né? Estou realizando um desejo Estou muito realizado De estar aqui Ganhei Alguns títulos já aqui Nesse... Nesse um ano e meio É... Enfim Muito feliz de estar aqui Bem realizado É... Era um sonho mesmo Era um desejo mesmo Jogar na CBF E graças a Deus Estou realizando esse desejo Nesse teu primeiro ano Já conseguimos a Libertadores É... Já fomos campeões da Libertadores Da Supercopa Primeiro, né? Foi um jogo Mas... Muito importante Que nos deu acesso a Libertadores E depois... Campeão da Libertadores Esse ano também 2018 Bi Campeão da Libertadores, né? É... É... Infelizmente perdemos o Mundial Nós chegamos na final É... O reconhecimento assim... Dos fãs em si Cara... Eu tenho que agradecer a Deus Porque... Assim... Os fãs... Os admiradores de futsal E de futebol É... Sempre tiveram um carinho Muito grande por mim Eu sou grato a todos Todos mesmo Todos que acompanham o meu trabalho Quero aqui mandar um abraço também E agradecer pelo carinho É... É... Cara... É... É um carinho enorme mesmo Que todos que me acompanham tem por mim Nas redes sociais Quando me encontro Ginácio Rua Enfim... Claro que o futebol é muito maior, né? É... Acho que é o esporte número 1 do mundo aí, né? Então, não... Não dá pra se comparar com... Com o futsal, né? As torcidas de futebol são muito mais apaixonadas, né? São clubes, né? O futsal é mais clube de empresas Então, as vezes a torcida não se identifica tanto Aqui no CBF tem esse lado que é diferente, né? é um clube, a CBF é um clube sólido, há 40 anos de história, então a torcida é bom, é muito parecido com o futebol de campo, a torcida aqui é muito apaixonada, a gente sai na rua, tem um carinho muito grande por nós, enfim, é muito feliz de estar aqui, mas é mais ou menos isso, tem essa diferença de futsal para futebol, mas a CBF eu acho que chega bem perto do futebol de campo, em relação a fã, em relação a reconhecimento, enfim, e lá no começo da tua carreira teve muitas comparações com o Falcão, acho que em algum momento isso te atrapalhou, como é que era para ti ser comparado com o Falcão? Não, em nenhum momento isso me atrapalhou, em nenhum momento isso subiu a minha cabeça, até eu consigo dividir bem essa euforia ou às vezes crítica, enfim, é claro, é muito bom de ser comparado ao melhor do mundo, mas enfim, a imprensa, a torcida sempre vem tentando buscar alguém, o sucessor do Falcão, o sucessor do Falcão, e aí sempre quando aparece uma revelação, ah, esse é o sucessor do Falcão, e comigo não foi diferente, como em 2007 eu fui revelação da Liga, melhorado, eu diria, não foi diferente, né? Enfim, aconteceu com o Otten, bem acontecendo com outros atletas isso também, é comum acontecer isso, mas isso não me atrapalhou em nenhum momento, pra mim é um orgulho, né, ser comparado a ele, mas enfim, ele é um ícone ímpar, eu me arrisco a dizer, nunca, não teve nenhum igual a ele, me arrisco a dizer que acho que vai passar alguns anos sem ter alguém como ele, assim, ele é maior que o futsal, né, ele, o que ele construiu, a carreira dele é linda, é, enfim, dispensa comentários dele, não preciso nem falar, né, todo quem conhece ele sabe da história dele, então, pra ser comparado a ele, precisa fazer muita coisa pra chegar perto dele, né, eu acho que nem, eu não fiz e nem vou fazer, e acho que vai ser difícil alguém aparecer pra, pra, enfim, passar ele, a grandeza dele, ele é um cara, e vai, sempre vai ser um, um ícone no futsal, né, qual sempre foi a tua motivação, gente, pra seguir, tanto o futebol, quanto o futsal, tu conviveu com lesões, e tudo mais, qual foi a tua motivação, assim, pra voltar e seguir, mesmo tendo algumas lesões, tudo mais? É complicado, na hora da lesão, bate um desânimo imenso, assim, chega a parar pra pensar, assim, em desistir, assim, na hora, nos primeiros dias, assim, eu passei por algumas lesões, né, recentemente, ano passado, por uma outra cirurgia de ligamento cruzado, o cara passa pela cabeça, assim, que, ah, não, Deus, eu não quero mais, enfim, mas isso, é, se eu ganhar pão, né, como qualquer outro trabalhador, esse é o nosso trabalho, eu preciso disso, então, é isso que nos motiva, é querer mais, é, enfim, tu, depois da cirurgia, geralmente, ali, pré-cirurgia é complicado, o desânimo, mas depois da cirurgia, tu só pensa na, na recuperação, e comigo não foi diferente, tu vai evoluindo cada dia, isso vai te motivando, tu, querendo ou não, a gente é apaixonado pelo que faz, é, é uma honra jogar, é, futsal, então, a tua motivação é essa, é voltar o quanto antes para as quadras, é voltar a ganhar títulos, é voltar a dar alegria para a tua família, para os torcedores, é, é isso que nos move, é sempre querer mais, querer mais, né, não se acomodar, e é isso que, que nos motiva numa recuperação de lesão, né, é, querer voltar a fazer o que tu ama, no meu caso, é jogar futsal. E, em algum momento da tua carreira, no futebol, no futsal, por falta de valorização, tu te sentiu um anônimo, te sentia que tu merecia, de repente, estar jogando mais, tu via batom meio esquecido aqui nesse clube. Ah, não, sim, acho que isso acontece em quase todos os atletas, tem os altos e baixos, né, é, às vezes tu não é tão aproveitado, né, comigo aconteceu, né, uma, nem duas vezes, várias vezes, né, e acredito que possa, pode ser que aconteça ainda, mas, nós temos que ter cabeça boa, né, a gente tem que estar preparado, é, na hora da dificuldade, não deixar abalar, e estar sempre treinando bem, estar sempre focado para, para voltar a crescer e ser, e ser visto. Ah, a Fiorella, hein, tá gatinho? Invadiu, invadiu. Invadiu a nossa entrevista, a Fiorella. Gente, que recado tu poderia deixar, assim, para a galera, que está aí buscando oportunidades na vida, com a galera começando na carreira, que oportunidades faria dar, dificuldades vão aparecer, adição. É, dificuldades vão aparecer como qualquer outro trabalho, né, dificuldade, luta, às vezes vão dizer que tu não serve, enfim, que tu não vai conseguir. Como qualquer outro trabalho, é, as dificuldades vão aparecer, os não vão aparecer, enfim, é, várias dificuldades vão aparecer, mas não dá para desistir nunca, né, é, buscar o teu sonho, se esse realmente é teu sonho, é, de ser um atleta profissional, é em busca dele, é lutar para outros dias acordar e fazer isso por amor, não por obrigação, enfim, que os resultados vão aparecer. Gostou da entrevista? Legal, bacana, agradeço. Queria deixar um recado aí para a galera do canal? E, quero deixar um grande abraço a todos que estão acompanhando o canal aí, é, deixar aqui meu abraço, meu carinho, agradecer para quem está acompanhando e é isso aí. Eu pedi para a galera se inscrevam no canal. Que Deus abençoe todos, se inscreva no canal, acompanhem aí, que vai ser, vai ter várias matérias legais. Muito obrigado, galera, vamos fechando aqui com o Mitri Ed Linhares, jogador da CBF, já passou por tantos clubes e segue sempre buscando ser cada vez melhor. Valeu, abraço.